Câmara de São Paulo aprova projeto que libera a privatização do complexo do AIMB. Antes da área ser efetivamente vendida, os vereadores deverão analisar outro projeto sobre o que poderá ser construído no local, na zona norte da cidade. Um comentário muito breve, isso é uma grande vitória, hein? É uma grande vitória a privatização do AIMB. Não cabe a Prefeitura ter um pavilhão de exposições, né?